A Lorenza estava com muita dor nas costas e resolviu dormir no chão. Nós fizemos um cafofo para ela deitar. Lá para as cinco e meia, seis horas da manhã, eu senti ela tossir. Aí eu olhei e ela tossiu de novo. Aí eu peguei a antena do celular, abri a retina dela e coloquei para ver a dilatação. Achei estranho, peguei um oxímetro e coloquei no dedo dela para ver se ela estava... Eu digo, gente do céu, quando alguém da sua casa morrer, seu marido, seu filho, você pega uma lanterna e bota no olho primeiro, oxímetro, e diz, o que é isso? Aí eu notei que ela estava muito ruim, peguei o neném que estava dormindo na cama, levei para o quarto dos outros meninos... Nessa calma. Nessa calma. E liguei para o Mater Dei. Liguei para o Mater Dei e pedi uma ambulância do Mater Dei. Seis e meia da manhã. Nessa ambulância, ele chega e fala para o médico para não deixar de trazer o equipamento que intuba as pessoas. Que não é padrão trazendo ambulância. Sim. Ele pediu que trouxesse. E aí chegou a ambulância do Mater Dei. Com o médico Itamar? Com o doutor Itamar, conhecido da Lourença e do senhor André. E a Maquele, que era a moça enfermeira que acompanha. Entraram e foram dar o atendimento. Ao ver, o senhor doutor Itamar, fala conforme gravações, diversas gravações, a colegas do próprio hospital, que a Lourença estava rígida e cianótica. Ou seja, estava morta.